Fala galera, aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E hoje vamos continuar a falar sobre Ingmar Bergman, só que dessa vez não é a série. Hoje a gente fala de Bergman Island, dirigido pela Mia Hansen Love. Um casal viaja até uma ilha onde ambos possam escrever roteiros para seus respectivos filmes em um ato de peregrinação para o lugar que inspirou Ingmar Bergman. Com o passar do verão e progresso dos seus roteiros, ficção e realidade se misturam na paisagem da ilha. O filme é bem atrativo para quem gosta mesmo do Bergman. Se você não conhece o Ingmar Bergman, provavelmente você não vai aproveitar tanto assim algumas nuances do filme, mas ele ainda continua tendo um roteiro agradável de assistir. Eu e Paula, a gente sabe aqui o básico de Ingmar Bergman, a gente já viu ali os principais filmes dele, ainda faltam bastante, até porque ele fez 50 filmes na carreira e serviu para a gente. A gente pegou bastante referência dele e é legal também que a gente começa a descobrir coisas pessoais da vida dele. A gente também já sabia alguma coisa, mas o filme, o roteiro é interessante porque ele começa a questionar justamente essa vida pessoal do Bergman. O início do filme, talvez ele seja um pouquinho cansativo, ou se alongue muito, mas o que é legal, justamente no início, é esses relanços que a gente tem da vida do Bergman. E esse questionamento de, tudo bem, ele era um ótimo diretor, mas como ele era como pessoa, né? Eu acho que o filme entra num debate aí profundo, por alguns minutos, tá? Esse não é o tema central do filme. Num debate profundo de quem são os nossos ídolos por trás do que eles produziram. E tá tudo bem a gente continuar admirando eles, mesmo eles sendo pessoas não admiráveis? Eu acho que o filme poderia seguir pelo menos um pouco mais por essa linha. Eu tava começando a ficar interessado por isso, achei que ia ter um filme sobre uma desconstrução da vida pessoal do Bergman. Só que não, é só uma pincelada mesmo, enfim. A gente acompanha um casal, que são dois roteiristas e diretores, né, de filmes. E a protagonista, ela é muito interessante, eu gostei de como ela foi construída. Eu acho que a gente vai descobrindo camadas dela ao longo do filme, dá pra ver que ela é uma ótima mãe, ela é uma esposa, e ela quer também focar no trabalho. Eu acho que tem aí também, no filme, essa questão sobre relações de gênero no trabalho. A própria protagonista levanta uma questão. O Bergman era um pai ausente e um ótimo diretor. E aí, outro personagem responde pra ela, sim, ele era um ótimo diretor, justamente porque ele era um pai ausente. Então dá pra ver que ela tá tentando equilibrar todas essas esferas da vida de uma mulher. A relação dela com o seu marido também é legal, é interessante a gente ver. A gente vê que o marido, ele já é mais ali considerado no mundo cinematográfico. Ele é um cineasta bem mais renomado do que ela, e isso fica muito claro em várias partes do filme, né? Inclusive, eu acho que ele tem um ar meio egocêntrico, só que ele acha que ele é humilde. Então, fica um negócio ali bem específico e bem legal de acompanhar. Pra mim, ele é um estereótipo de diretor de cinema. Assim, não que eu conheça alguns, mas, sabe? Outra coisa que eu acho interessante no filme também, é que a gente começa com os dois personagens bem nivelados, o tempo de tela bem parecido. Parece que ambos são protagonistas, e o filme começa a se destacar muito do homem, e dá uma importância muito grande pra protagonista feminina. E ela é uma personagem interessante, então foi um ponto positivo pra mim. Mas esse é um filme que fala sobre processos criativos, né? E eu acho que ele demora em traduzir essa ideia. É só no segundo ato que ele começa a desenvolver isso, então eu acho que o roteiro fica um pouco confuso. No primeiro ato, a gente acha que vai ver um filme mais sobre relacionamento. E a gente vê também, mas o processo central é só mais pra metade do filme. E se você gosta do Bergman, a gente comentou todos os episódios desse remake que teve de cena de casamento, foi incrível, então vê aqui todos os nossos vídeos, a gente vai deixar no card. E aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Aqui você não vai perder nada no mundo de cinema, de séries também, e também aproveita e segue a gente no Instagram e no Twitter. É legal porque o filme é muito metalinguístico, então a partir da metade ali a gente acompanha outro filme sendo produzido dentro do mesmo filme, e esse outro filme é interessante de acompanhar. É uma história simples, mas que pega a gente. Eu diria que esse filme que é feito a metalinguagem é mais interessante do que o próprio filme Bergman Island. Eu acho que esse casal principal do Bergman Island, ele não é tão atrativo, né? Ele é um casal que acho que até falta amor, eu não sei se falta amor. É o jeito deles se relacionarem que é bem diferente. Então o filme que é contado dentro desse filme, eu acho que é muito mais interessante. É uma história muito mais interessante, então quando a gente volta pro presente, eu acho que o filme dá uma caída de qualidade. Mas esse filme dentro do filme, ele ainda conversa com a história principal. Ambas falam de relacionamento, e em algumas vezes a gente vê que essas duas histórias, elas são convergentes. Afinal, esse filme dentro do filme é escrito pelo protagonista. Então, às vezes ele parece quase biográfico, parece que ela tá falando também da relação deles dois. O que é interessante de acompanhar. E mais pro final do filme, a gente vê ela se entrelaçando com os personagens, porque ela tá presa em relação a esse final da história que ela não consegue achar. Então ela realmente, enfim, mergulha na história dela. Ela tem umas imagens bem interessantes, ela sai com os personagens dela. E o filme deixa aberto, porque eu acho que é um filme que não é pra explicar nada. Eu acho que é um filme mais sobre o processo. E a montagem do filme tem um papel importantíssimo pra fazer com que a gente não se perca, né? Eu acho que o continuista tem que ficar bem atento, porque senão o filme começa a ficar confuso. A Vicky Krieps tá bem, o papel dela tem uma complexidade bem sutil, não é um papel que exige tanto assim dela, né? É quase, assim, numa nota só. Mas, de qualquer forma, eu achei que ela conseguiu interpretar muito bem essa protagonista. O Tim Rolfe também tá aqui, e ele tá bem. Eu acho que o papel dele não exige tanto, eu acho que ele é mais um coadjuvante. E é aquilo que a gente falou, ele faz aquele diretor que é super egocêntrico, e ele sabe, pelo menos ele se sente superior a outras pessoas. A Mia Vassikowska faz a Amy, e eu achei que ela tá muito bem aqui. Ela faz a protagonista desse segundo filme que entra. E o papel dela também é sutil, e é um papel muito real, sabe? Não é uma história mirabolante. E ela consegue passar com muita realidade essa história. O final do filme, como a gente falou, não é um final que tem que ser espetacular. Eu acho que a gente tem que acompanhar todo esse processo do filme. Mas poderia ser um pouquinho melhor, né? A última cena acaba meio que com uma nota bem baixa. Então a gente fica, ok, é sobre isso, beleza. A minha nota vai ser 7. Eu achei que é um filme que a gente pode extrair coisas interessantes. Gostei desses relances da vida do Bergman, me deu vontade de pesquisar ainda mais. Mas eu acho que faltou um pouquinho de força. Eu vou ficar com a nota 6,2. Eu acho que faltou realmente muita força. Mas é interessante a gente acompanhar essa ideia do processo criativo. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você já viu Bergman Island, se você gosta do Bergman e se você viu cenas de um casamento que a gente comentou episódio por episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.